Nossa, que olhar, que visão maravilhosa é isso. Quero também agradecer a Dana e a Stacey. A Stacey está nova aqui nessa conferência. Ela não é adorável? Dana também é adorável, mas não é? A Stacey é nova. Então, escolhemos o tema 18 meses atrás. Esse tema é enraizadas. E escolhemos no México, logo antes da pandemia fechar todo mundo. E nós estávamos lá no México, em março do ano passado, fecharam as portas. Assim que a gente saiu e foi a última conferência lá por muito tempo. Então, conforme preparávamos os nossos corações para essa conferência, nós pensamos e oramos e queríamos um time, um tema. E pensamos que poderíamos usar o mesmo tema, porque a gente precisa tanto. Estar enraizadas. Ficando firme no mundo que está tremendo. O que significa estar enraizada? Tem várias formas de usar. Pode ser usado como castigo, como você vai ficar plantado em casa até criar raízes. Não vai mais sair de casa. Mais ou menos, é mais ou menos como aconteceu na pandemia, de castigo. Tivemos que parar tudo. Recentemente, lembramos do aniversário de 20 anos, do setembro 11, que os aviões foram sequestrados e jogados às Torres Gêmeas e em Pentágono. E naquele momento, todos os aviões americanos tinham que ficar plantados no chão. Então, muita gente ficou presa no aeroporto sem poder chegar ao seu destino. Foi muito terrível quando aqueles aviões estavam plantados. Agora, tem usos positivos também para essa palavra. Não é só um castigo. Pode ser também como fincado, que pode ser como aterramento elétrico. E a definição é, consiste na ligação do sistema e dos equipamentos à terra, através de um componente condutor, para que seja possível escoamento de cargas de fuga do sistema. Entendeu como funciona? Então, eu não vou explicar muito profundamente mais isso, mas o que eu sei é que é uma medida de segurança que traz proteção para nós. também pode significar estar mentalmente focado, não estar distraído. E tem uma amiga aqui que me ligou um tempo atrás, e ela me mandou uma mensagem falando que eu queria compartilhar, que eu estou assistindo uma entrevista de um jogador e ele foi perguntado como ele iria lidar com o time que ele iria jogar contra. E o jogador falou assim, nós temos que estar focados, temos que estar firmados no que está à frente de nós. Não ficar pensando no futuro, mas o que está à nossa frente nesse momento. Ficar firmados, ficar focados. Quando falamos em alguém firmados, podemos falar que alguém que está mentalmente focado, estável, não está distraído. É alguém que não fica para lá e para cá, ele está firmado na palavra e sem ser persuadido por influências negativas. Então, nesse final de semana, queremos explorar mais o que significa estar firmado, focado, enraizado espiritualmente durante esse tempo. E como ficar firme durante esse tempo que o mundo está tremendo tanto. E como precisamos disso nesse momento, não? É muita coisa. O que está acontecendo no mundo inteiro, tantas forças tentando arrancar, nos arrancar pela raiz e minar a nossa fé. Nós temos ameaças externas, formas de pensar, filosofias, turbulência e na nossa cultura, no nosso mundo. Mas não é só problemas grandes externos, mas também são problemas internos que podem nos deixar, nos balançar para lá e para cá. Acabei de receber um texto de uma amiga que estava planejando estar aqui. Mas o sobrinho dela acabou de tirar a sua própria vida e nesse momento ela está no enterro desse jovem. E uma outra amiga que estava planejando de estar aqui, três semanas atrás o marido dela pegou Covid e semana passada ele veio a falecer. Nunca imaginávamos que essas coisas aconteceriam nesse momento. Tenho outra amiga que está assistindo a conferência nesse momento de outro país e ela compartilhou comigo algumas coisas dolorosas do seu casamento. Quantas mães e avós que estão lidando com problemas tão graves com crianças crescidas ou com netos, netas. É difícil ficar enraizada quando o seu mundo está balançando. Mas se não estamos enraizadas, nós seremos sacudidas, abaladas e vulneráveis a cada tempestade. Mas sabemos que essas não são desafios novos que só aconteceram agora em 2021. Crentes de todas as eras tiveram que lidar com situações diferentes e tiveram que aprender como lidar com situações difíceis. Então, eu gostaria de te chamar para abrir no livro de Colossenses. E eu tenho meditado profundamente nesse livro. Queria que a gente tivesse mais tempo para meditar nesse livro. Então, esse livro fala sobre uma igreja que provavelmente foi plantada por Epáfros e ele era amigo e discípulo de Paulo. E ele havia visitado Paulo em Roma. E ele falou sobre a fé, esperança e amor desses crentes em Colossenses. Mas ele também falou sobre os falsos ensinamentos que estavam tentando penetrar na igreja. E estavam pegando esses crentes de surpresa. Então, Paulo escreveu essa carta para alguns crentes que ele nunca tinha conhecido pessoalmente. Mas ele estava preocupado com o bem-estar deles. Eu nunca encontrei muitos de vocês, mas eu tenho preocupação com os nossos corações, com a nossa alma, com o nosso espírito. Eu me preocupo, como Paulo estava, que eles ficassem firmes e inabalados durante o terremoto. Então, ele escreveu para que eles pernessem seguros na fé. E o que o Paulo fez para encorajar esses crentes na igreja e fora da igreja? E a forma que ele fez isso foi de apontar eles para Jesus. Tem 26 referências diretas a Cristo nesses quatro capítulos. E dúzias de outros referências, se você incluir todos os pronomes referentes a Cristo. E eu quero te convidar a marcar todas as referências que são feitas no livro de Colossenses a Jesus, a Cristo. Então, vamos dar uma olhada. Olha só algumas das descrições que ele faz no livro de Colossenses. Colossenses, mas eu vou começar no capítulo 1. Cristo é o Filho de Deus, 1, 13. Em Cristo temos a remissão e perdão dos pecados, no 14. Ele é a imagem do Deus invisível, no 15. Deus é um Deus com um rosto, com um corpo. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação. Continuando no versículo 15. Tudo foi criado por Ele e para Ele no 16. Ele já era antes de todas as coisas, no 17. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o começo, o primogênito entre os mortos, no 18. O objetivo de todas as coisas é que, para que Ele venha ser o primeiro em todas as coisas. Ele nos reconciliou com Deus através de Seu sangue derramado na cruz, no versículo 20. Isso é até o versículo 20, por enquanto. Mas aí continua. Cristo em nós, a esperança da glória, no 27. E em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e conhecimento, capítulo 2, 3. E as tais perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade, no capítulo 2, 10. Fala que todas as... Então, tudo que era falado nas festas, festividades judaicas, apontavam para Deus. E no capítulo 3, versículo 11, fala, mas Cristo é tudo e em todos. Então, todo o livro de Colossenses fala sobre a singularidade de Cristo, a eternidade de Cristo, a majestade de Cristo, a exaltação de Cristo, a centralidade de Cristo, a supremacia de Cristo, acima de tudo que foi criado, que Ele reina absolutamente sobre todo o poder nos céus e terra. A autossuficiência de Deus, a necessidade de Cristo, a morte sacrificial de Cristo e a sua graça remidora em Cristo. Paulo diz, Cristo é tudo, Ele é tudo em todos. Ele é o nosso Criador, Redentor, esperança, paz, alegria, propósito. Nós não temos nada e não somos nada fora dEle. E se nós tivermos Cristo, nós temos tudo o que precisamos por esse tempo e por eternidade. Você nunca vai poder ter muito de Cristo. Quero falar sobre esse início desse congresso. É uma base, o que significa estar enraizada no gospel, no evangelho do Senhor. Então, Paulo também fala sobre o poder transformador do evangelho. Então, no capítulo 1 de Colossenses, versículo 1, Paulo fala, E a vós outros também, que outrora ereis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante eles santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Isso nos faz adorá-lo, para celebrar, para estar gratos, que também é um tema no livro de Colossenses. Gratidão, como você não agradecer, como não estar grato por isso. E aí, o nosso verso, o tema, né? Se... Capítulo 3... Agora, esse versículo... Tem vários ângulos diferentes. Primeiro, é uma palavra de certeza, versículo 23. Se aqueles que foram reconciliados por Deus, através da fé de Cristo, estarão enraizados, alicerçados, firmes em Cristo. Não porque nós somos fiéis, mas porque Ele é fiel e nos segura firme. Por isso que nós seremos fiéis e nos seguraremos nele até o final. Isso é uma palavra de certeza. Se você estiver em Cristo, Ele vai ser fiel para te deixar firme. Também é uma palavra de advertência. É possível você estar familiar com a palavra, com o Evangelho. Estar junto de crentes, ver pessoas que foram transformadas pelo Evangelho, mas então se afastaram do Evangelho. Nós temos escutado sobre muitos que cresceram na igreja, professaram ser crentes em Cristo e agora publicamente se afastaram da esperança do Evangelho. Eles chamam de desconstruindo a fé cristã. Eles se separaram. Então, isso é uma palavra de advertência. Pode ser alguém que talvez nunca fosse realmente crente, mas mesmo para nós que somos cristãos, é uma palavra de advertência. Porque o nosso maior perigo não é o governo, que pode ser uma coisa muito séria. Mas o nosso maior problema, o nosso maior perigo, para nós que falamos sim ao Evangelho, é que nós nos afastemos da esperança do Evangelho. Então, pense assim, o que você faria se você fosse o inimigo de Deus e quisesse sabotar o seu povo? Se você quisesse roubar a sua alegria, deixá-los ansiosos e preocupados, ou deixá-los apagados pelo pecado? O que você faria? Eu te falo exatamente o que o inimigo da nossa alma faz. Ele tenta afastar o povo de Deus fora da centralidade e pureza de Cristo, do Evangelho. Como? Uma das coisas, uma das formas é distraindo o seu povo. Deixe eles preocupados com coisas mais insignificantes. Mova a atenção deles para qualquer outra coisa que não seja Cristo. Faça eles olhar para coisas e pessoas que não sejam Cristo, para ter satisfação. Faça-os pensar que eles precisam de Cristo, mas também mais alguma outra coisa. Pode até ser coisas boas. Deixe-os deslumbrados com outras coisas que não sejam Cristo. Faça-os beber nas fontes de prazer que prometem felicidade e deixe-os ficar no Facebook ou social medias e perdendo tempo. Ele tentaria banalizar Cristo também, né? Mesmo que ele não consiga, mas ele pode fazer, banalizar Cristo na nossa visão e para o povo de Deus. Ele pode fazer Cristo ser menos importante do que as questões culturais. Ele pode fazer com que pensemos que o poder verdadeiro está na mão de políticos ou de comentadores, influenciadores. Ou fazer crentes discutirem sobre vacinas, máscaras e eles fazem ele perder Cristo de vista. E aí também o que ele faz é enganar os cristãos sobre Cristo. Então, um estudo feito pelo Estado Americano de Teologia fala que 65% das pessoas que se chamam de crentes evangélicas afirmam na heresia ancestral, falando que Jesus é o primeiro e a grande criação de Deus. 3 em 10 falam que Jesus era um grande professor, mas não a Deus. Então, 30% que acreditam que, 30% das pessoas que estão indo na nossa igreja falam que Jesus é um grande professor, mas não Deus. Veja como o inimigo está desviando a atenção do seu povo. Ele está pondo dúvidas, será que Cristo é a única forma mesmo? Será que quem acredita em outras verdades estão perdidos para sempre? Será que só tem uma verdade sobre sexualidade? Também tem outra forma que o inimigo nos faz estar enganados sobre Cristo. É fazendo que os cristãos vá à igreja, vá a conferências como essa, escute podcasts cristãos. Faz no pensar que a gente pode só declarar a nossa fé e continuar vivendo da mesma forma. Com os mesmos hábitos, escolhas, línguas, valores, prioridades de quando a gente era separado de Cristo. É, só fala que você é cristão. E agora, você pode falar que você é cristão, mas pode continuar vivendo com o seu namorado. Você pode falar que você é cristão e viver como o diabo, não como a palavra do Senhor. E Colossenses 2, 4, diz o seguinte. Capítulo 2, 4. E assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Então, talvez você pense que isso nunca vai acontecer comigo. Mas olhe como Paulo descreve essas pessoas. Eu me alegro, pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito, estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Então, Paulo está falando para os crentes. Ele está falando para quem acredita. Olha só no versículo 8. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas. Isso pode acontecer com você. Você pode ser enganado. Fique atento. Continuando no versículo 8. Conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Essa forma de pensar que o Paulo está falando é vazio, é enganador, é baseado no que é natural. Quantas vezes nós escutamos nos últimos dois anos? Confie na ciência. Siga a ciência. Então, pense nisso por um segundo. Ciência envolve as perguntas humanas, tentando solucionar problemas. Então, cientistas humildes reconheceram que eles têm mais perguntas do que respostas. que a sua sabedoria e o seu conhecimento é limitado. Então, Paulo fala que a boa ordem e a firmeza da vossa fé deve estar baseada em Cristo. Versículo 2, 3. Então, a resposta para isso é estar... Porque em Cristo estão escondidas todas as sabedorias. Os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. E aí, versículo 6, fala o seguinte. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, nele erradicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos. Quanto maior for a raiz, mais forte vai estar a sua fé e maior habilidade de passar pelas tempestades e pelas enganações. Mas não espere até estar na crise para estar enraizado em Cristo. Então, o que significa estar enraizado em Cristo? Em primeiro lugar, você precisa ter certeza que você está em Cristo. No capítulo 1, 13, fala o seguinte. E Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho e do Seu amor, no qual temos a redenção e remissão dos pecados. Então, você não tem como estar enraizado em Cristo se você não tiver certeza que você está em Cristo. Em segundo lugar, busque os seus nutrientes em Cristo. Assim como as raízes buscam os seus nutrientes em Cristo. Então, onde você está buscando os seus nutrientes? Para a sua mente, para a sua alma. E aí, capítulo 2, 6. Continue como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo. Assim também, andai nele. Nós precisamos ter a nossa força, a nossa fé firmada no Senhor. E Ele vai providenciar todos os nutrientes que a nossa, a nosso espírito precisa. E o versículo 19 fala. E não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Você não pode crescer se você não estiver pegando esses nutrientes em Cristo. Não se solte de Cristo. Você não consegue crescer sem Ele. Você nunca vai deixar de precisar de Cristo. Nunca vai poder viver a sua vida no autopiloto. Aí, lá para o capítulo 3, versículo 1. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscais as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. O que você está pensando? O que você tem meditado? Nas coisas do mundo ou em Cristo? Nós nos tornamos aquilo que apreciamos. E conforme nós estamos firmados nele, nós seremos transformados. O que é precioso para você? Você tem tempo para o Facebook, mas não tem tempo para o livro de Deus? O que é precioso para você? Capítulo 3, 16. Fala. Deixa a palavra de Cristo habita em vós abundantemente. E aí eu pergunto. O que a gente conversa quando estamos juntos? Se alguém fosse na sua mídia social, qual é a mensagem que tem lá? É mais sobre política, comida, beleza ou é sobre Cristo? A nossa vida tem que ser intencional, de viver em Cristo. De estar pegado a Cristo, de buscar a Cristo e deixar Cristo viver entre nós. E aí Paulo continua falando. Fique firme lidando com tudo o que pode sufocar a sua fé. A gente vai ter que continuamente lidar com essas ervas daninhas. E aí capítulo 3, 5 fala. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. A fornificação, a impureza, a afeição desordenada, viu concupiscência. Aí, versículo 8. Mas agora despojai-vos também de tudo. Da ira, da cólera, da malícia. Essas são ervas daninhas. Então, tome cuidado. Cuidado com essas ervas daninhas. Busque todos os seus nutrientes em Cristo. E separe tudo o que não é de Cristo. Eu amo assistir pôr do sol. Tenho milhares de fotos no meu celular de pôr do sol. Essa foto foi um dia, lá de fora da minha casa. Algumas semanas atrás. Tão lindo. Então, o sol faz fotos, faz fazer as fotos ficarem lindas. Mas ele também é essencial para a vida. E ele é central no nosso sistema solar. Sem o sol no centro, nosso planeta ficaria girando sem razão nenhuma. E quando a temperatura caísse, o máximo que poderíamos sobreviver seriam alguns dias ou algumas semanas sem o sol. O sol tem que estar no centro do universo para sustentar vida. Então, por muitos anos, a humanidade pensou que a Terra era o centro do universo, que é chamado de geocentricidade. Mas aí, em 1543, um astrônomo polonês chamado Nikolaus Kopernikus publicou um trabalho super importante falando sobre um novo conceito. Ele falava que a Terra e os outros planetas revolvem ao redor do sol, que se chama heliocentricity. Então, a Terra não é o centro, mas o sol é. E esse conceito não foi reconhecido por mais de um século. Na verdade, muitos religiosos, os líderes religiosos da época, condenaram viamentemente essa ideia como heresia. E Copernikus estava certo. O sol é o centro. Do universo. E a escritura nos fala que Cristo é o centro do nosso universo. Não podemos viver sem ele. E ainda assim, nós pensamos, nós vivemos como se nós fôssemos o centro do universo. No começo do quinto século, um jovem de 16 anos foi capturado por piratas e foi levado e vendido como escravo na Inglaterra para ser pastor de ovelhas. E durante aquele tempo, ele se voltou a Deus para confortá-lo e ele finalmente entregou a sua vida a Cristo. Então, depois de seis anos, ele escapou e voltou para a sua família na Irlanda. Mas o Senhor colocou esse peso no coração dele para voltar para a terra onde ele era capturado como missionário. E o nome dele era Patrick. Hoje, ele é conhecido como São Patrício. E nas suas escrituras, ele era atormentado por tentações. Ele também tinha muita vergonha por suas falhas morais na juventude. Ele era perseguido por ser eternamente condenado por Deus pelos seus pecados do passado. Conforme eu falo isso, eu sei que tem muitas mulheres que são tormentadas por pensamentos também do passado. Então, os esforços dele de levar Cristo para as partes mais remotas de Irlanda não foram muito bem recebidas. Eram extremamente opostas a essa ideia do Evangelho. E muitas vezes, ele foi preso por ter pregado o Evangelho. Então, ele tinha esses medos e culpas dentro do coração dele e tem essas oposições externas. Então, através de todo esse problema, lidando com o próprio pecado dele e com a oposição externa, ele aprendeu a fixar os seus olhos em Cristo. E ele escreveu uma oração sobre isso. E uma parte dessa oração diz o seguinte, Cristo comigo, Cristo à minha frente, Cristo atrás de mim, Cristo em mim, Cristo embaixo de mim, Cristo acima de mim, Cristo à minha direita, Cristo à minha esquerda, Cristo ao me deitar, Cristo ao me sentar, Cristo ao me levantar. Cristo no coração de todos os que pensarem em mim, Cristo na boca de todos que falarem em mim, Cristo em todos os olhos que me virem, Cristo em todos os ouvidos que me ouvirem. Essa oração, às vezes, é chamada de Lorca de Patrício, que em latim significa escudo. Então, esse era o escudo de Patrício. Não era só um mantra, mas Cristo era o escudo dele. A defesa dele e Cristo tem que ser a nossa forte defesa também. Cristo, 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 somente Cristo, sempre Cristo. E Paulo falou aos Colossenses, lembrem-se quem vocês eram. Lembrem-se o que Cristo fez por você. Lembrem o que Ele é em você e por você. Lembrem-se que o seu pecado se separou, te afastou de Deus, mas Deus te reconciliou com Deus, Cristo te reconciliou com Deus pela sua morte. Você era um inimigo de Deus, mas Cristo te fez amigo de Deus. Que em algum momento você estava debaixo do julgamento de Deus, mas Deus te livrou desse julgamento e da ira de Deus. Se você é perseguido com vergonha, com culpa, lembre-se que Cristo levou essa vergonha, essa culpa no seu lugar, na cruz. Talvez você cresceu na igreja e estava contando com a sua própria capacidade de viver uma vida correta. E aí você sentiu o peso para tentar ficar fingindo e tentar agradar a Deus na sua própria força. Lembre-se que Jesus é o único que pode segurar a todos nós. Colossenses 1, 16 e 17. Ele é a nossa água viva. Lembre-se que Cristo é a sua paz e esperança. Se você está se sentindo jogada para lá e para cá nesse mundo, lembre-se que em Colossenses 1, Paulo fala que todas as coisas foram criadas em Jesus e que Ele mantém todas as coisas estáveis. Lembre-se disso. Além do que nós podemos ver ou imaginar os planetas, o nosso sistema solar, o universo inteiro, Ele mantém todas as coisas estáveis. Ele também mantém estável todas as coisas pequenas que a gente não consegue ver. Cada molécula, átomo, protônio, neutrônio, elétron, Ele mantém tudo estável. Cristo mantém a economia, o ambiente, o governo. Você, Ele te mantém estável. Quando você acha que o seu mundo está saindo de controle, o seu casamento, as crianças, emprego, saúde, Ele te mantém estável. Não tem um átomo que seja uma célula cancerígena, nenhuma tragédia, nenhum problema que está no seu coração, está fora do controle dEle. Ele tem o mundo inteiro em suas mãos. Tem uma música simples que tem uma mensagem muito profunda e nos lembra dessa necessidade constante de Cristo que fala assim, de manhã ao despertar, dá-me Jesus. E quando eu estiver sozinha, dá-me Jesus. E quando eu vier a falecer, dá-me Jesus. Dá-me Jesus, dá-me Jesus. Você pode ter tudo no mundo, mas me dê Jesus. Esse é o clamor do seu coração. É assim que você vive? Ou você diria assim, de manhã, quando eu levantar, me dê café, me dê meu telefone, me dê um trabalho que eu amo, me dê boa saúde, me dê mais dinheiro na minha conta, me dê minha terapia, me dê um tempo dessas crianças. E quando eu estiver sozinha, me dê um bom amigo, me dê um marido, me dê uma criança, me dê alguém para conversar, me dê netos. Não tem nada de errado com essas coisas. Mas se você passar a sua vida correndo atrás dessas coisas, Então, quando você vier a morrer, isso vai ser tudo o que você vai ter. Se você quer ter certeza da presença e paz de Cristo agora, de manhã, e quando você está sozinho, e quando você vier a morrer, então, de manhã, quando você se levantar, e eu quero esclarecer para as mulheres jovens, na sua manhã, quando você está sozinha, e quando você está com família, e amigos, e com estranhos, o dia todo, todos os dias, como Paul diz, continue a andar em Cristo, sendo enraizados, e estabelecidos nele, na fé. Vamos orar. Senhor, nosso mundo está um terremoto, está balançando. E muito do nosso mundo pessoal está balançando. Muitos de nós pensam que o nosso mundo não está balançando, mas até chegarmos em casa, ou o próximo mês, ou o próximo, daqui a um tempo, talvez nos encontre num mundo que está de ponta cabeça na nossa vida, ou qualquer coisa que pudéssemos nunca imaginar na nossa vida, nós somos fracas, nós somos vulneráveis, não podemos ficar firmes com a nossa própria força, então que sejamos enraizadas no Senhor Cristo. E conforme colocamos as nossas raízes profundamente na Sua Palavra, no Seu Evangelho, que possamos encontrar em Cristo, e somente Cristo, tudo o que o nosso coração precisa e deseja. Ó Pai, que a nossa vida como mulheres testifique ao mundo a beleza de Cristo, a supremacia de Cristo, a suficiência de Cristo e a glória de Cristo. Amém. 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 Amém.